Sabe, ler é escolha minha É o meu percurso de gente É abertura É imaginário É companhia, diversão É suspiro Pode ser tudo A ideia de pessoa individualizada A ideia da subjetivação É uma ideia culturalmente criada Por livros O livro é constitutivo do indivíduo no ocidente A figura interiorizada Com voz interior É a ideia que o romance mudou a criar O leitor e o livro são viagens individuais Esse diálogo entre leitor e texto Desenvolve a capacidade que esse indivíduo tem De transformar a sua própria realidade A cultura é sempre um transporte De ideias De símbolos E isso vai formando um caldo O processo de você consumir Aquela coisa que você não toca Mas que você sente Ele é individual A cultura é individual Quando você quer transformar isso Num processo coletivo Ele acontece primeiro no individual Entre alguns elementos desse coletivo Mas eu acho que o coletivo ainda não chegou A memória A oralidade A vida cultural É uma estrutura de conhecimento Que vem de muito tempo O movimento do ar Que a gente vai chamar de vento Determina padrões de tempo E os padrões de clima Nós somos seres efêmeros Vamos morrer logo E a nossa primeira obrigação É ampliar a esfera de presença do nosso ser Essa ampliação da esfera de presença do ser Implica uma ginástica dos neurônios Um uso efetivamente da cabeça Uma coisa que a gente pode fazer Por exemplo Com o desfrute das obras de cultura e de arte A obra Te desperta Ela te força A entrar nela Pense um pouco Você não pensou nisso Alguns ventos são causados pelo contraste Entre a temperatura dos continentes E a temperatura dos oceanos Mas os ventos locais Também podem ser gerados Pelas diferenças na pressão atmosférica As ideias circulam Pelo espaço das percepções De como eu percebo o mundo Como eu monto o mundo no meu imaginário Novas ideias fazem novas percepções E quanto mais ideias você assimila Mais ideias você debate Maior e mais rico é o painel que você faz do mundo Que te envolve Primeiro É a sensibilidade Que é o nível da emoção Da intuição O etc É a sensibilidade Que vai te dizer Que isso tem a ver com você É a via Da possibilidade da construção Depois O nível do contato direto com o universo De fazer Em terceiro É a abstração Que é o nível do raciocínio Da indução Dedução Se nós embotamos Esta parte Da sensibilidade Da emoção Do poder ser Os outros dois Os amam O processo cultural É onde Permanentemente A gente tem que procurar Explorar Novas ideias Novas percepções Cultura Te dá Possibilidades de compreensão Da sociedade É uma abertura Para a compreensão De quem sou eu Para a compreensão Do outro Cultura É riqueza As pessoas precisam De um alimento físico Mas as pessoas precisam Também De um alimento espiritual Elas precisam De um componente Para a alma A cultura Traz isso Ela traz Ideais Ela traz Percepção Da identidade Ela traz Mudança De expectativas Ela traz Beleza A vivência cultural É um processo Permanente Que vai te colocando Desafio Diante de você mesmo O processo cultural Te coloca Dentro de você mesmo A cultura É um elemento Essencialmente De conflito Nós temos Que usar A nossa sensibilidade Nossa inteligência E aí eu cresço Como ser humano Tudo passa Pela visão Pela audição Nós não existimos Sem o mundo sensorial É interessante Pensar no conceito De sensível Como algo Que está Se contrapondo A postura Mais racionalizante Que acabou Tomando conta De uma forma genérica A força Dos ventos E a sua direção Decorrem Das condições Geográficas O saber Se locomove De várias maneiras São estruturas De transmissão De informação Que a gente tem que Criativamente Agilizar É preciso Mecanismos Para alcançar Essa pessoa Que ouve Falar de certas coisas E constrói A mente dela Com série de ilusões A gente precisa Criar situações De transmissão De informação Em torno De assuntos Que têm sentido No túnel de vento Os engenheiros Simulam O impacto Direto Do vento E também A sucção Que resulta Do movimento Do ar Quando contorna As estruturas A ação contínua Do vento Vem moldando Há milênios O relevo terrestre Eu acredito Na cultura Do analfabeto A tradição Da cultura Que ele representa Que vem De muito tempo Os elementos Culturais Inclusive Os de tradição Oral Podem Criar E desenvolver Um conceito Muito interessante De cidadania Nesses lugares Desprovidos De espaços Culturais A biblioteca É onde a comunidade Tem acesso A informação E é onde Tudo acontece A cultura É mercadoria É Essa mercadoria Esse bem Que nós chamamos Simbólico Está aí Para falar O que é que nós somos O que é que Somos Como somos As ideias Circulam muito No mundo Mediatizado Muito mais Do que antes O nosso ambiente Informativo Peca Pelo excesso De informação Tudo aquilo Só vai se sedimentar Na hora que você Falar com o outro A troca de informações Ainda tem Uma importância Muito grande Quando você Tem um interlocutor A ideia Flui melhor O adestramento Não é o que nos interessa A gente está apostando Em criar estruturas De compreensão E não Colocar conteúdos A gente quer Que essa informação Seja disponibilizada De uma forma Mais livre E restrita Possível Agora As pessoas Têm que Lembrar dos outros Principalmente Dos outros Que não pensam Como você O desejável Seria Que houvesse O firme propósito De universalizar Ultrapassar As fronteiras Dos grupos Sem cair No outro grupo O artista Tem que lutar Para ter o seu público É uma responsabilidade Do artista Nós temos que criar O nosso público Nós artistas Eu acho que eu estou fazendo O meu papel Enquanto provocador O meu objetivo É provocar Provocar sensações Eu provoco Essas sensações Para as pessoas Se reconhecerem Em algum momento Eu estou querendo Que as pessoas Virem o outro lado O novo sempre assusta Ninguém quer mudar Ninguém está muito Acostumado a mudar Eu quero que cada um Sinta Em que momento Ele pode virar Ao contrário Na sua vida Aquilo que não foi explorado Eu continuo trabalhando Com dança Porque é aquilo Que me alimenta Dá para acreditar Dá para sonhar E dá principalmente Para fazer Motivar essas pessoas Que estão comigo Para sonhar Para serem felizes É necessário Ser teimoso mesmo E não desistir Fechou E cinco, seis, sete, oito Isso Foi Nosso primeiro mapa dos ventos Foi feito no final Do século XX Este atlas eólico Assinalava várias regiões Do Brasil Com perspectiva De ótimo desempenho Para a geração comercial O teatro Ele está nesse processo De buscar Uma relação Mais essencial Um grupo É um campo de pesquisa Num contexto Em que o teatro Em alguma medida Está posto Em xeque Esses coletivos Se formam Reconhecendo Que a autoralidade Do teatro Não é individual O espetáculo Passa a ser Um momento Dessa pesquisa Ou o resultado Dessa pesquisa Hoje Existe um público Para teatro De grupo Eles sentem Essas angústias Debatidas Questionadas O que é que a gente Presentifica Na cena Se nós estamos Colocando em cena Figuras Que durante tanto tempo Foram destituídas De fala Que fala É essa Que se produz Por ser uma arte Que só funciona Quando Aquele que faz E aquele que vê Se encontram Não se tratava De ajustar O trabalho artístico A um possível público Mas se tratava De entender O teatro Como um lugar De discussão Do sentido Da arte Como um lugar Público Os moinhos Movidos a vento Podem produzir Energia elétrica Limpa Com custos Que tendem A ser cada vez Menores A cidade Evoluiu E se transformou E o Festival de Curitiba Acompanhou E potencializou Em alguns momentos Essa transformação A proposta Nesse tipo De evento É permitir Que as pessoas Sejam impactadas Por situações Que elas normalmente Não seriam O Festival é conhecido No Brasil inteiro E eu acho que Talvez ele tenha Uma chance De aparecer Eventos como o Festival Aceleram Esse tipo De mudança De comportamento O Festival Se torna uma vitrine E faz com que Algumas atrações Assistidas aqui Ganhem palcos Em outros locais Só o fato Desses espetáculos Virem para cá É a nossa viabilidade E a vontade E a circulação Desses espetáculos É a cultura Circulando Nossas políticas Culturais Ainda estão Longe De fazer ponder As necessidades Da população Como um todo A cultura A cultura é um fator social Que está fora Da discussão política Tem que vir para o certo Da discussão política A educação educa Mas a cultura forma Pensar Pensar Não inclui apenas O movimento das ideias Mas também A sua imobilização A nossa formação é muito precária Aqui tudo é muito Para já Para agora É tudo muito superficial Um país que tem 11 meses de verão Está relaxando o tempo todo Não existe uma consciência Da importância da cultura Do conhecimento Hoje existe uma dificuldade Quando a gente deixar a emoção aflorar É mais fácil o entretenimento A massificação A mídia A comunicação ajuda a despertar o interesse das pessoas E uma vez despertado esse interesse Vem a necessidade Da proximidade com os produtos culturais As pessoas Quanto mais elas assistem Mais elas têm poder de comparação E aí ficam mais seletivas Quando esse acesso for universalizado O Brasil vai ter cidadãos mais preparados Para lidar com as situações cotidianas Contactos, provocações Discussões Assistir coisas Tudo isso Forma na cabeça do cidadão Um grande bolo, digamos O trabalho De você permitir Que a pessoa Não seja apenas uma consumidora Eu acho que aí É um exercício Para receber a ideia do outro A maior parte Do nosso potencial eólico Ainda não foi explorada Existe muito A ser feito na expansão Do parque gerador de energia elétrica E também no emprego Dessa tecnologia Em escala doméstica Nas pequenas propriedades Por todo o país Espaços culturais Espaços culturais Espaços de discussão Locais de troca Ajudam a criar ideias novas Nessa busca O cidadão cresce No centro de convivência A simples presença Já é um fato cultural A cultura brasileira É de uma diversidade fantástica A produção artística Também A grande questão É como pensar Processos de circulação Que permitam Que toda essa produção Seja usufruída Pela maior parte da população Existe sim Uma dificuldade Bastante grande De circulação De espetáculos Pelo Brasil Em especial De interiorização Por todas as questões Tanto financeiras Como técnicas De organização Faz falta acesso A diversidade cultural Como é que nós repartimos Um bem cultural? O conhecimento tem a ver Com a vida Das pessoas Com o seu dia a dia Viver é necessariamente Se abrir de alguma maneira Eu acho que cria Uma civilização diferente No caminho Do papel social Do conhecimento Nós poderíamos Aproveitá-la Para vermos De outra maneira A produção de saber A pessoa comum É capaz de pensar É capaz de formar ideias Esse prazer de conhecer E de ter sentido nas coisas É a própria definição de cultura 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 Legenda Adriana Zanotto